Música Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. A cantata de Natal da Assembleia Legislativa se tornou tradição no calendário de Belo Horizonte. Desde 2007, o evento atrai milhares de pessoas ao Hall das Bandeiras na Praça da Assembleia. A cantata celebra o espírito de união e pluralidade com um repertório variado. No programa de hoje, nós vamos conversar com o regente do coral da Assembleia Legislativa de Minas, Guilherme Bragança. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho aí desse gênero, dessa cantata. De onde surgiu esse termo e como é que ela é hoje? O termo cantata é um gênero que vem lá do barroco, até diante do barroco, que se opunha ao termo tocata, cantata, música para ser cantada, e tocata, música para ser tocada. A cantata no barroco era um gênero com orquestra, coro, solistas, com várias partes. A gente se apropriou desse termo, várias pessoas já se apropriaram desse termo cantata para outros tipos de evento musical. E o nosso é um evento musical com várias peças tradicionais, música erudita, música popular, música de tradições de outras culturas, que a gente junta essas músicas para fazer um evento natalino. O que ela se difere? Na cantata hoje, como a gente tem, como formato, como a Assembleia faz, o que ela se difere dessa cantata erudita aí, do barroco? A cantata barroca é uma peça musical coesa, uniforme. Ela é geralmente composta por um compositor. Então, é uma peça só. O que a gente tem é um conjunto de músicas que a gente chama de cantata. Por cantata, porque são várias vozes aí, né? São várias vozes, sim. Como é que funciona, assim, para quem não conhece? Como é que é uma cantata hoje, como é a da Assembleia? A cantata da Assembleia são várias músicas, a gente junta vários corais, são 16 corais de várias instituições, praticamente todas públicas, instituições públicas. A gente junta esses corais, nós fazemos vários ensaios coletivos com todos os coralistas, né? Todos os coristas. E aprendemos essas músicas e cantamos juntos. Um coro de 300 vozes, uma orquestra, né? A gente vai ter uma solista e um acompanhamento de piano também, de cravo ou piano. É lindíssimo. Então, é isso que é a nossa cantata. Você está falando, são cerca de 300 vozes. E, além disso, tem uma orquestra, não é isso? Uma orquestra, uma solista, tem um acompanhador. São quantos integrantes aí ao todo? Ao todo, chegam a uns 350, 370 pessoas envolvidas aí na música. Diversos profissionais envolvidos aí. Ah, que bacana. E vários regentes também se alternando nas músicas, né? Sim, sim, sim. De 16 corais aí, de instituições diferentes. Bacana. Nós somos 15 regentes ao todo. Ah, que legal. Alguns regentes estão... E a cantata, ela é dividida, né? Tem alguns blocos, né? Como é que é isso? Nós dividimos em três blocos. Para contemplar essa diversidade musical, né? A gente tem um bloco de música erudita, né? Então, nós temos aí Vivaldi, temos Moza, temos Sansan, né? Handel. Nós temos um segundo bloco, que são músicas tradicionais natalinas. Sejam músicas em português, músicas em inglês, em outra língua, mas músicas natalinas. E um terceiro bloco que a gente chama de música de várias culturas ou várias épocas. Então, nós temos uma música medieval, nós temos uma música africana, temos uma música polonesa, temos uma música no estilo mais de jazz. Então, a gente mistura nesse terceiro bloco outras tradições musicais. Agora, como é que é reger tantas vozes, assim? Como é que vocês, os maestros, fazem aí para dar conta de tanta gente, assim? É, o coro soa como uma grande voz, né? Nós temos quatro naipes, né? Então, como quatro grandes vozes cantando em conjunto, né? E o ensaio serve justamente para isso, né? A gente fala que quando o ensaio é bem feito, a apresentação, ela é resultado do ensaio, ela é só um resultado, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Então, a música, ela resulta desse esforço contínuo, né? Certamente um grande desafio, né? É, é um grande desafio e é um desafio contínuo mesmo. Com certeza. Agora, você está falando um pouquinho do repertório. Como é que ele é escolhido? No início do semestre, nós nos reunimos, os regentes, nós nos reunimos e colocamos as músicas na mesa, né? Colocamos várias possibilidades, sempre dentro dessa linha da diversidade, de ter músicas bastante variadas, músicas conhecidas, mas também músicas novas, músicas mais erotitas, músicas mais populares. A gente sempre tem essa linha de pensamento. Mas aí cada um sugere uma música dentro do seu conhecimento, a gente vai ouvindo e chega no repertório. Com certeza. Agora, você estava dizendo que tem essa diversidade de músicas de outros países, tem música popular, música erudita, mas a gente vem acompanhando aí nos últimos anos um crescimento aí da popularização, da entrada dessa música erudita aí para o grande público. Não tem isso, assim, as pessoas cada vez mais tendo acesso a esse tipo de música? É, eu acho que é até um dever do músico, né? Dar pluralidade, possibilidade de pluralidade para as pessoas, né? Para que as emoções sejam diversas também. Com certeza. Então, eu acho que isso tem dado certo na cantata e em outros eventos também. Mas na cantata tem dado muito certo essa mesa. E a cantata é sempre muito bem recebida, assim, um público cada vez maior lá na Praça da Assembleia, né? É, a gente tem recebido aí duas mil pessoas, às vezes até mais. E a gente está convidando aí todo mundo a ver essa cantata, que eu acho que vai ser muito bonita. Como é que vai ser a desse ano? Tem um tema específico, algumas novidades? É, a gente tem algumas novidades, né? Algumas surpresas. A gente sempre canta o Aleluia de Handel, né? Que é muito tradicional. E a gente vai cantá-lo novamente, mas de uma forma um pouco diferente. E não pode contar. Mas essa é uma música que sempre está no repertório. Sempre está no repertório, já há anos, está no repertório. Assim como Noite Feliz está sempre no repertório, esse ano a gente vai fazer na forma inglesa, Silent Night, mas é a mesma música. Essas músicas, dessa questão dessa diversidade, você fala que tem músicas de outros países, músicas africanas. Como é que isso é colocado? Como é que isso é escolhido? Por que dessas músicas? Sempre essa direção da diversidade, da gente buscar que o público ouça músicas bem variadas. A música não é uma música, são várias músicas. Cada cultura criou sua música, seu estilo, sua forma de se expressar musicalmente de forma muito diferente. E a gente tenta trazer isso para cantar. O que vai ter neste ano dessas diversas, de outros países? Como eu falei, a gente tem uma música polonesa, que a gente está lidando com o idioma. Não é um idioma muito fácil de se pronunciar. A gente tem uma música medieval, a gente tem uma música no estilo jazzístico. A gente tem uma música africana, em Yorubá. É isso. Nessa diversidade, a gente tem... Sim, e é uma forma interessante também de se conhecer essas culturas, né? A música, nessas línguas nativas, igual em Yorubá. É, a gente procura trazer isso para cantar. Bastante interessante. E nesse bloco de Natal, você citou algumas aí que não podem faltar no repertório. Por exemplo, Noite Feliz, que a gente vai trazer como Silent Night. Tem uma música que é muito tradicional também, que é Ex dos Anjos da Harmonia. A gente está trazendo, nesse bloco de músicas tradicionais, uma folia de reis também. Olha! Que chamou de casa. Bacana, que neste ano foi tombada, né? 2017, virou patrimônio material aí de Minas. Bacana, uma bela homenagem, né? Por que da folia? Essa questão da tradição mesmo. Porque a folia é muito tradicional, principalmente em Minas. E a folia de reis é um evento natalino, né? Os reis magos anunciando, né? Trazendo os presentes e tal. Então, é... E a folia de reis é entrar na sua casa, te dar um presente, receber esse presente da acolhida mineira, né? Com certeza. E ele fecha esse bloco justamente tentando mostrar essa acolhida do mineiro ao público mineiro. Com certeza. Bacana demais. Guilherme, queria que o senhor convidasse, então, o público aí para cantar. Então, mais uma vez, convido todo mundo a assistir. Essa cantata vai ser no dia 6, quarta-feira, às 19h, no Hall das Bandeiras da Assembleia. Acho que vai ser um espetáculo emocionante. Convido aí todo mundo a assistir. Agradeço muito a sua presença. Bom espetáculo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Horizonte Notícia. A entrevista termina agora. Agora, se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.